E hoje, dia 26 de julho, estamos com muita honra aqui na Casa de Repouso Valdora para animar a pastinha do Dia dos Avós. Uma data tão importante na vida de toda uma família, né gente? Os avós começaram uma família, foram pais, foram mães, foram tios, aqueles que não tiveram filhos, mas criaram seus sobrinhos, são padrinhos, madrinhas, e depois muitos cuidaram dos seus netos e ainda cuidam. Então, a vocês, todo o nosso parabéns e todo o nosso... Alegria! Nós vamos apresentar, eu quero apresentar para vocês hoje, o grupo Beleza Madura. Aqui, estamos presentes em quatro componentes. Sra. Mauri Vilela, ei! Frens Regolato, ei! Ana Clarice, ei! Sérgio Mari, ei! E agradeço aqui o convite da equipe Valdora. Obrigada. Vamos conversar, minha gente? Vamos lá. Vamos lá, vovó e vovô! Levanta o bracinho! A vovó é pop, o vovô é forte e lindo. A vovó é pop, o vovô é forte demais. A vovó é pop, o vovô é forte e lindo. A vovó é pop, o vovô é forte demais. Amo vocês, um tanto assim, que não cabe dentro de mim. Amo vocês, um tanto assim, que não cabe dentro de mim. A vovó é pop, o vovô é forte e lindo. A vovó é pop, o vovô é forte demais. A vovó é pop, o vovô é forte e lindo demais. A vovó é pop, o vovô é forte demais. Viva a corposa e a corposa Viva a corposa Viva 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 Vamos lá, minha gente A vovó é pop O vovó é forte e lindo A vovó é forte O vovó é forte e demais A vovó é pop O vovó é forte e lindo A vovó é pop O vovó é forte e demais É com vocês Amo vocês, um tanto assim, pra sempre vou amar Amo vocês, um tanto assim, que não cabe dentro de mim A vovó é pop, o vovô é forte e lindo A vovó é pop, o vovô é forte e lindo Vamos lá, vovô, parabéns, viva, papai e papai Vamos lá, vovô, parabéns Vamos lá, vovô.